Pois é pessoal, voltando aqui da QMS da Igreja Santo Antônio de Padua no bairro Campos Elíseos Parece que teve uma barraca, nós não pudemos mostrar do lado esquerdo Que houve um problema com o botijão de gás Pouco depois parece que eu cheguei aqui Agora são exatamente 8 horas e 16 minutos, 74% da carga do celular, de energia O pessoal está reclamando que o corpo de bombeiros demorou para chegar Mas o fato é que um pouco antes parece de nós chegarmos aqui na Igreja Santo Antônio de Padua Houve um princípio de estouro, um estouro no botijão de gás Em uma dessas barracas logo ali na frente E o que acontece é que eu ouvi um susto aí parece, de acordo com o que eu fiquei sabendo E nesse momento chegou a viatura do corpo de bombeiros, mas nada grave Parece que ninguém se acidentou, está tudo bem, tudo certo A festa continua, mas o susto do estouro O perigo que é o botijão de gás Então é isso, onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece Continuamos aqui e aguardamos para ver o desfecho aqui Forte abraço a todos, fiquem com Deus Me acesse nas redes sociais, valeu Wow Eu vou te dar o desfecho aqui, valeu Eu vou te dar o desfecho aqui, valeu